Olá pessoal, a Central do Telespectador do Hoje Sábado já está no ar e todo mundo tem uma bagunça em casa. Vamos assumir, não é? Se não é um quartinho da bagunça, é o carro da bagunça, é a gaveta da bagunça, é a cômoda da bagunça, não importa. Tire uma foto da sua bagunça e coloque na nossa fanpage, porque nós vamos comentar a sua foto na semana que vem. Tire a foto da bagunça, põe na fanpage, que a semana que vem você vai estar aqui na Central do Telespectador. E nós colocamos também na fanpage a seguinte pergunta, o que é que está mais bagunçado nesse Brasil? E tivemos algumas respostas interessantes, começando com a Lívia Prates de Biribir. A Lívia falou que é mais fácil a gente perguntar o que não está bagunçado no Brasil, porque segundo ela, está generalizada a bagunça. É isso mesmo, Lívia, obrigado pela sua participação aqui na Central do Telespectador, viu? Agora coloca aí a Lilian René Santos. A Lilian é de Guararapes, pessoal, e a Lilian falou assim que o que está mais bagunçado nesse país são os políticos. Ah, Lilian, acho que você está sendo injusta com os nossos políticos honestos, não é? Com os nossos políticos idôneos, todos eles que nós temos nesse país. Gente, isso aqui é o hoje sábado da bagunça, não é o hoje sábado da mentira, não é? Já foi o da mentira. Obrigado pela sua participação, Lilian, acho que todo mundo concorda com você. Tem também o Ricardo Mazzarioli de Arassatuba. Olha o Ricardo aí, ele falou que o que está mais bagunçado nesse país é a tabela do Brasileirão. Ele disse que está de ponta cabeça assim, a tabela do Brasileirão. Ô, Ricardo, obrigado pela sua participação aqui na Central do Telespectador. Então, pessoal, não esqueçam, tire uma foto da sua bagunça, tire uma foto do quartinho, da gaveta, do que for, e manda na nossa fanpage que a semana que vem a sua bagunça vai aparecer aqui na Central do Telespectador. Porque por hoje o nosso tempo terminou, eu volto sábado que vem e uma ótima semana pra você. Gente, quem é que fez isso aqui, hein? Olha, nunca foi tão bagunçado isso aqui.